Aplicativo que paga no mesmo dia no Paypal. É difícil de encontrar, mas eu achei um e quero mostrar para vocês nesse vídeo. Ele está com uma nota de 4,6 aqui na Google Play e a gente vai conhecer ele agora. Não sai daí! Então, antes de mostrar como funciona o aplicativo, eu quero fazer esse saque para a gente ver se realmente ele paga na mesma hora na conta do Paypal. O que é bem difícil de acontecer, né galera? Na maioria das vezes, os pagamentos automáticos são no PagBank ou via Pix. Nesse aplicativo é diferente. É um aplicativo que paga no Paypal. E será que ele paga automaticamente no Paypal na mesma hora? É isso que a gente vai saber nesse vídeo. Então, eu já vou fazer esse saque para a gente ver juntos como é que vai ser. O layout do aplicativo é bem simples, é bem objetivo. Vejam aqui embaixo que o meu próximo objetivo de saque é de 20 centos. Eu estou com 38% desse valor, mas eu já tenho como sacar um valor menor. Então, eu vou clicar aqui em Payout. Eu já tenho 1.479 moedas. E eu tenho essas duas opções. Sacar 1 cento com 330 moedas apenas. Um saque com um valor bem baixo para você já verificar se o aplicativo está pagando. Mas eu tenho um pouco mais. Eu tenho 1.020 moedas e eu posso sacar 5 centos de dólar. Tem outras opções aqui. 20 centos com 3.800 moedas, 50 centos, 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares e até 10 dólares. Vejam que os valores para saque não são tão altos. Eu vou sacar esses 5 centos de dólar. Então, eu vou clicar aqui. Abriu essa janela. E agora é só digitar o e-mail de recebimento do Paypal. E vou clicar em Submit. Saque feito com sucesso. O meu saldo já diminuiu para 459 moedas. E antes de mostrar para vocês se ele pagou na mesma hora, se ele já pagou lá na minha conta do Paypal, eu quero mostrar para vocês como funciona o aplicativo, porque ele é muito simples. Depois que você baixou e instalou o aplicativo, vai abrir nessa tela. Tem o botão de Payout, botão de Histórico. Tem o Earn Money, que é ganhar dinheiro. Tem uma barra de progresso para saber o quanto que você está perto do próximo valor de saque que você pode fazer. E para ganhar as moedas, o que você tem que fazer? Clicar aqui em Earn Money. E da primeira vez que você clicar nesse botão, vai abrir uma janela pop-up para você dar autorização para o aplicativo verificar quais aplicativos que você está testando, que eles estão indicando, para você poder contabilizar a pontuação. E vejam que eu tenho aqui um disponível para baixar. Eu já baixei alguns aqui para testar e já ganhei bastante moedas com eles. E se eu quiser, eu posso baixar esse aqui que está disponível para ganhar 53 moedas por minuto. É uma quantidade bem grande de moedas. Eu vou clicar em jogar então. Eu vou ser direcionado para o Google Play e vou clicar em instalar. Depois que terminar a instalação, você volta lá no aplicativo, os meus jogos. E aí você vai abrir por aqui. Jogar. Ele vai abrir de novo na Google Play. E você clica em jogar. É só para o aplicativo entender que você está abrindo o jogo por ele. Que você baixou por ele, está abrindo por ele. E aí você vai ganhar as moedas por minuto. Você pode jogar o joguinho que eles indicaram. Ou você pode simplesmente deixar aberto por alguns minutos. Eu já mostrei alguns aplicativos assim, parecidos com esse, aqui no canal. Mas esse é o primeiro que paga na mesma hora. Eu nunca tinha visto nenhum que pagava na mesma hora. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que ele pagou sim na mesma hora. E vou fazer um outro saque. Porque eu já tenho condições de fazer um outro saque aqui do aplicativo. Para a gente ver juntos se ele vai pagar de novo na mesma hora. Então eu baixei esse aplicativo aqui. Vou deixar ele aberto por alguns minutos. E depois eu volto lá para mostrar quantas moedas eu ganhei. Vou cortar aqui e já volto. Ganhei 285 moedas. Veja como subiu aqui a barra de progresso para 72%. Para eu poder sacar mais 500 de dólar. E aqui o meu valor também já subiu. Então pessoal, é assim que funciona esse aplicativo. Aqui em cima tem esses baús. Fazendo upgrade nesses cards aqui. A gente pode usar eles na hora do saque. Eu vou sacar daqui a pouco. E se der para usar algum deles, eu vou usar. E aqui embaixo ainda tem a opção de convidar amigos para alavancar os ganhos. É claro que não é obrigatório convidar para poder sacar. Porque eu já saquei aqui do aplicativo sem convidar ninguém. Vocês viram. Daqui a pouco a gente vai ver a prova de pagamento. Mas se você quiser convidar para alavancar os ganhos. Você pode ganhar até 30% dos ganhos dos seus amigos. Então fica aí a dica para você que quiser convidar seus amigos. Compartilhar o seu link. É só clicar aqui que vai abrir um QR Code para poder baixar o aplicativo. E também tem um link para você compartilhar. Além disso, tem um código de convite. Se você gostou do aplicativo e quer baixar o link, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Aqui embaixo ainda tem a opção de saque, que é o payout. E o histórico. Eu já saquei então duas vezes. Saquei 5 cents. E saquei 1 cent assim que eu baixei o aplicativo no dia 3 de 3. E agora eu vou fazer mais um saque. Vamos ver se eu consigo fazer mais um saque hoje. No dia que eu estou gravando esse vídeo. Vou clicar aqui em payout. E eu posso sacar só 1 cent nesse momento. Porque eu tenho menos de 1.020 moedas. Vou clicar aqui. E vejam que apareceram os cards. Olha, eu tenho um card de 3% de bônus. Tenho um de cashback também. Interessante. Será que isso funciona? Nunca tinha visto um aplicativo com esse sistema. Primeira vez. Vou clicar no cashback para ver como é que funciona. Vou ganhar um cashback de 6 moedas. Legal. Então eu vou fazer isso. Clicar em continue. O meu e-mail do Paypal já vai aparecer aqui. Porque eu já fiz outro saque. E vou clicar em submit e vou ter um cashback de 6 moedas. Incrível. Saque feito com sucesso. Muito legal. E já está dizendo aqui. Pago no dia 11 de 3 de 2024. Então ele paga mesmo na mesma hora? Vamos ver então lá na minha conta do Paypal. Se eu recebi esses 3 saques que eu fiz. Se ele pagou agora na mesma hora que eu fiz o saque. E já está aqui pessoal. Já caiu aqui na minha conta do Paypal. Esse 1 cento de dólar. Desse aplicativo. Olha só. Pagou em menos de um segundo aqui na minha conta do Paypal. Eu nunca tinha visto um aplicativo. Que paga na mesma hora no Paypal. Isso é muito raro de acontecer. Mas é claro que aqui no Paypal a gente tem que entrar na conta e aceitar os pagamentos. Agora está assim. O Paypal está assim. Porque se a gente não aceitar. O pagamento vai ficar preso aqui no Paypal. E ele pode até voltar para o pagador. Seja ele aplicativo ou site. E já está aqui o pagamento aceito. Esse 1 cento de dólar. Virou em 5 centavos de real. E quem pagou foi essa empresa aqui. Nikita Bell Jacob. Muito interessante né pessoal. E eu já tinha recebido os outros pagamentos também deles aqui ó. De 5 centos. Da mesma empresa. Que deu 24 centavos de real. E o outro pagamento no dia 3. Também de 1 cento. Que deu 5 centavos de real. Todos eles foram pagos na mesma hora pessoal. Eu fiz o saque. Caiu aqui na minha conta do Paypal. Na mesma hora eu vim aqui. E aceitei os pagamentos. Tem que aceitar né. E os 5 centavos já estão aqui no meu saldo do Paypal. Lembrando pessoal. Que esse saldo do Paypal. A gente não pode mexer nele. Eles mesmos. Automaticamente. Vão transferir para a nossa conta. Cadastrada aqui no Paypal. E isso vai acontecer em até 3 dias úteis. Se vocês quiserem ver um vídeo. Como cadastrar a conta. Eu vou deixar aqui no card. Nas telas finais para vocês. E antes de acabar esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês. Que o aplicativo Hit. Está pagando corretamente. Eu fiz um saque recentemente. Demorou mais ou menos uma semana. E caiu aqui na minha conta. 2 libras. Ou seja. 12 reais e 19 centavos. Porque a libra vale mais do que o dólar. E do que o eu. E você que ficou até o final. Deixa aqui nos comentários. Eu gostei da dica. E me fala. Se você vai baixar o aplicativo Cash Day. Para começar a ganhar agora mesmo dinheiro. Na sua conta do Paypal. Então o aplicativo Cash Day. Está pagando corretamente. E na mesma hora. Que você faz o saque. Para a sua conta do Paypal. Fica a dica aí para vocês. Eu vou continuar usando o aplicativo aqui. Porque eu achei ele muito maneiro. Espero que ele dure bastante. E que vocês tenham bons resultados. Deixem aqui nos comentários. Como tem sido a experiência de vocês. Com esse aplicativo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Que assistiram esse vídeo até aqui. Um super abraço. Peço a vocês que deem um like aí. Para fortalecer o canal. Que já se inscrevam aqui. E ativem o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Um super abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E vamos todos juntos prosperar na web. Valeu! E ativem o sininho.